Olá pessoal, no Dicas Infalíveis para o seu casamento de hoje, o tema é votos do casamento. Isso mesmo, aqueles votos que nós fazemos no dia do nosso casamento. Então, vamos abrir as nossas bíblias em Eclesiastes 3, versículo 14. Abra aí a sua bíblia, Eclesiastes capítulo 3, versículo 14. Enquanto você está abrindo a sua bíblia, eu quero te convidar para você estar dando aquele like, tá bom? Não se esqueça de curtir e se inscrever se você é novo aqui no canal, tá bom? Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, tá bom? E também de me seguir no Instagram e curtir a minha página lá no Facebook. Não se esqueça disso também. Todos eles que você me encontra, Família é o Melhor Empreendimento, tá bom? Já abriu a sua bíblia? Diz assim, também aprendi que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. Então, esse foi o versículo do meu casamento. O versículo que marcou o dia do meu casamento. Que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. Então, todas as vezes que a gente está com algum problema, eu lembro desse versículo. Porque se Deus, o que Deus faz dura para sempre. Então, o meu casamento no nome de Jesus vai ser exatamente como aqueles votos do dia do casamento. Vamos nos lembrar? O meu voto, né? Foi que o voto foi na alegria e na tristeza, na dor e na doença, até que a morte nos separe. E muitas das vezes estamos vendo que isso não tem acontecido. Não tem na alegria e na tristeza. Pode ser até que tenha na alegria. Mas na tristeza, a gente tem a mania que nós estamos tendo a cada dia a mais de sair fora na tristeza. Está triste, fica sozinho. Deixamos o nosso cônjuge sozinho. Na dor e na doença. Na dor e na doença. Quando o cônjuge está com alguma dor, uma unha encravada, que seja. Será que nós temos cuidado dele ou dela? Não sei se você é um homem que está me assistindo ou se é uma mulher que está me assistindo. Mas você tem cuidado do seu cônjuge na dor e na doença. Na alegria, você tem estado junto. Mas também na tristeza, quando está irritado. Ou você quer sair fora e ir para a casa de uma amiga que é muito melhor do que a companhia dele ou dela. É uma situação que está acontecendo diariamente nas nossas vidas. E que não podemos fugir. Porque são os votos que nós fizemos diante de Deus e daquelas testemunhas. Então devemos cuidar bem do nosso cônjuge e estar lembrando desses votos. Eu não sei quais foram os seus votos no seu casamento. Mas seria muito bom se de vez em quando você estivesse lembrando. Tem pessoas que anotam, guardam. Então lembre-se das suas anotações. Lembre-se daquilo que Deus te deu naquele momento para que você fizesse aquele voto e que você venha cumprir. Porque o mundo hoje está dizendo, larga. O mundo hoje fala, é descartável. Mas Deus nos diz que o casamento é para a vida inteira. É para a vida toda. Que tudo o que Deus faz permanece para sempre. É a palavra de Deus. Não sou eu que estou falando para vocês. É a Bíblia que diz para você que tudo o que Ele faz permanece para sempre. E até que a morte nos separe, não é? Quantas das vezes, sabe? A gente vê mulheres guerreiras, homens valentes que cuidam das suas esposas quando elas estão doentes, quando o marido também está doente, a esposa cuidando. Não é um momento fácil. É um momento muito complicado. Mas é hora de mostrar verdadeiramente que amamos o nosso cônjuge quando ele está passando por algum problema, por alguma dor, por alguma tristeza. É o momento de mostrarmos verdadeiramente que amamos e ter paciência. Não é verdade? Então essa é a dica para o seu casamento de hoje. Para o nosso casamento. Que venhamos nos lembrar dos nossos votos que fizemos ali no altar quando estávamos casando com o nosso cônjuge. Amém? Então vamos orar para que você venha estar sempre lembrando e que você venha continuar fazendo aquilo que Deus colocou no seu coração. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro, Senhor, por esse irmão ou por essa irmã, Senhor, que está orando comigo, Senhor. No nome de Jesus, Pai, que ele ou ela, Senhor, venha se lembrar daquilo que prometeu a Ti durante o casamento. E sabemos, Pai, que tudo que Deus faz, que o Senhor faz, permanecerá para sempre. Então, Senhor, se esse casamento está em crise, Senhor, a crise termina agora pelo poder que há no nome de Jesus. Porque esse irmão ou essa irmã, Senhor, não vai mais se lembrar, Senhor, Ah, Senhor, do que está acontecendo? Mas sim, lá do começo, aonde, Senhor, fizeram votos, Senhor, para Ti, para que nunca se separassem. Então, Senhor, no nome de Jesus, Pai, abençoa essa união e tira todas as mazelas, tudo que não provém de Ti. No nome de Jesus. Amém e amém. Olha, te espero você no próximo vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.